Bem-vindos a mais um episódio fascinante do canal Caminhos da História. Hoje, vamos mergulhar na intrigante história dos Templários e sua influência na criação do sistema bancário. Prepare-se para descobrir como uma ordem militar medieval deixou um legado que ainda ressoa nos bancos de hoje. No ano de 1119, nasceu uma ordem que iria desempenhar um papel surpreendentemente amplo na história. A Ordem dos Templários, conhecida formalmente como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foi fundada em meio às cruzadas. Seu principal propósito inicial era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa, onde os locais sagrados do cristianismo eram encontrados. Esses corajosos cavaleiros, vestidos com suas distintivas armaduras brancas com uma cruz vermelha, rapidamente demonstraram uma destreza militar formidável. A Ordem ganhou reputação por sua valentia no campo de batalha, defendendo peregrinos e territórios cristãos dos perigos que assolavam a região. Sua disciplina férrea, estratégias de combate e lealdade implacável à causa cristã lhes renderam uma imensa influência. No entanto, a Ordem dos Templários não apenas protegia os peregrinos, eles também gerenciavam a infraestrutura necessária para garantir a segurança e o apoio aos viajantes. À medida que o fluxo de peregrinos aumentava, os templários estabeleceram uma rede de hospedarias e pontos de apoio ao longo das rotas de peregrinação. Isso contribuiu para a construção de uma infraestrutura logística e financeira robusta, que mais tarde desempenharia um papel importante na criação do sistema bancário. Com o tempo, o apoio generoso de nobres e reis resultou na acumulação de riqueza significativa. A Ordem dos Templários, através de doações e propriedades adquiridas, tornou-se uma das instituições mais ricas da época. Essa riqueza trouxe consigo poder e influência político-econômica consideráveis. É essa mistura de militarismo, engenhosidade logística e riqueza que torna a história dos Templários tão fascinante e complexa. A Ordem começou como defensores dos peregrinos, mas sua evolução para uma força militar poderosa e economicamente influente lançou as bases para uma conexão intrigante com o sistema bancário moderno. Se você está intrigado com as histórias fascinantes que exploramos aqui no canal Caminhos da História, temos uma oferta especial para você! Quer mergulhar ainda mais fundo no passado e desvendar os segredos dos Templários? Temos uma seleção de livros incríveis sobre o assunto, disponíveis através da nossa parceria com a Amazon Associados. De romances emocionantes a estudos históricos meticulosos, nossa lista de recomendações abrange uma variedade de perspectivas e profundidades. Aprofunde-se nas complexidades dos Cavaleiros Templários, sua influência no sistema bancário e muito mais! Com a compra de qualquer livro através dos nossos links de afiliados na descrição abaixo, você não apenas expande seu conhecimento, mas também apoia o canal Caminhos da História, permitindo-nos continuar trazendo mais conteúdo intrigante para você. Não perca essa oportunidade de explorar o passado por meio da leitura. Clique nos links e adquira seus livros hoje mesmo! Explore a história dos Templários por meio dos nossos livros recomendados. Clique nos links na descrição para adquirir seus exemplares e apoie o canal Caminhos da História. Conhecimento e entretenimento estão a um clique de distância. Com doações generosas de nobres e reis, os Templários acumularam vastas quantidades de terras, ouro e tesouros. Eles também estabeleceram um sistema inovador de crédito, emitindo cartas de crédito que permitiam que os peregrinos depositassem dinheiro em uma cidade e retirassem em outra, reduzindo os riscos de viagem. Os Templários não se destacaram como pioneiros nesse tipo de serviço. Várias outras sociedades já haviam adotado práticas semelhantes. A exemplo da dinastia Tang na China, que fazia uso do conceito de Feikon ou Dinheiro Voador. Tratava-se de um instrumento de troca bidirecional que permitia aos comerciantes depositar seus rendimentos em escritórios regionais para, posteriormente, resgatar o montante na capital. Contudo, é crucial notar que esse sistema estava sob alçada governamental. Já o sistema bancário implementado pelos Templários assumia uma configuração bastante diferente, assemelhando-se mais a um banco privado, embora mantido sob a tutela do Papa. Os Templários estabeleciam parcerias com monarcas e nobres em toda a Europa, administrando uma rede bancária que operava de forma autônoma. Tudo isso era gerenciado por um grupo de monges que haviam professado o voto de pobreza, adicionando um componente intrigante a essa equação financeira. Os Templários não se limitaram a transferir fundos em grandes distâncias, eles ofereciam uma gama de serviços financeiros avançados para a época. Se alguém quisesse adquirir uma ilha na costa oeste da França, como o rei Henrique III da Inglaterra fez com a ilha de Oleron nos anos 1200, os Templários estavam lá para facilitar a transação. Henrique III pagou aos Templários em Londres 200 libras por ano durante cinco anos. Quando seus representantes assumiram a ilha, os Templários garantiram que o vendedor tivesse recebido o valor completo. Nesse mesmo período, as joias da coroa foram mantidas no templo como garantia para um empréstimo, com os Templários agindo como um tipo de casa de penhor. É importante destacar que os Templários não mantiveram seu papel financeiro indefinidamente. A Ordem perdeu sua razão de ser após a perda do controle de Jerusalém pelos cristãos europeus em 1244. Eles foram oficialmente dissolvidos pelo Papa em 1312. A crescente influência e riqueza dos Templários começou a preocupar os monarcas europeus em 1307. O rei Felipe IV da França, que devia dinheiro aos Templários e eles se recusaram a perdoar seu débito, lançou uma campanha para suprimir a Ordem. Muitos Templários foram torturados e forçados a confessar todos os pecados que a Inquisição pudesse imaginar. A Ordem acabou sendo dissolvida oficialmente pelo Papa. Após a queda dos Templários, muitos de seus membros se fundiram com outras ordens e comunidades, levando seu conhecimento financeiro adiante. Alguns acreditam que seu legado influenciou o desenvolvimento dos bancos modernos, sistemas de empréstimos e práticas de investimento. Espero que tenham gostado dessa exploração da conexão entre os Templários e o sistema bancário. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Caminhos da História para mais conteúdo histórico intrigante. Deixe seus comentários sobre o que acharam sobre mais essa história fascinante dos cavaleiros Templários e também sugestões para os próximos vídeos. E também seja um apoiador do canal. Você pode fazer uma contribuição via Pix que está passando na sua tela. Até a próxima viagem ao passado!